Olá meninas, eu quero mostrar-vos o que comprei muito recentemente e vou começar por um artigo que não é costumo aparecer aqui pelo blog mas que é uma garrafa de água para andar no dia-a-dia que é esta, da Taperware, com areça alemão, custou-me 6€ e é de meio litro uma vizinha minha vende Taperware e eu então encomendei-lhe eu tenho uma da Primark, só que ela começou a verter e andar com uma garrafa que verta na carteira não é boa ideia, portanto esta é muito resistente, muito simples isto não verte de certeza absoluta, quase ponho as minhas mãos no fogo e é muito prática e leve, claro que com a água não fica tão leve, isso é óbvio mas é um instrumento muito útil para mim no dia-a-dia na Pafoá comprei estes brincos, deixem-me focar estes brincos que estavam e estão, que só ficou lá um par ou dois, não me recordo em saldos, custaram 3,99€, eu não sei se tem aqui, custavam 5,99€ eu acho-os simplesmente lindíssimos e que o meu ano muito de ganga acho que vai ficar mesmo muito bonito, eu vi-os e fiquei completamente apaixonada depois fui à Kiko e trouxe dois produtos a começar por um verniz, este aqui, cor de menta que está tão na moda e eu sinceramente admito que sou fã este é o 3,89€ e ele custou 1,90€ acho eu porque os vernizes estão em promoção este verniz que eu tenho também é da Kiko por acaso é da coleção Cake ou Cookie ou qualquer coisa é areado, muito muito giro aliás os vernizes da Kiko são ótimos e são muito baratos depois trouxe também esta paleta que eu já andava a namorar há já nem sei quanto tempo que é da linha Street Glam que é uma linha, acho eu, limitada eu trouxe a número 2 a paleta é assim aqui atrás tem 2, que é a paleta 2 e as cores são, tem um espelhinho e as cores são simplesmente lindíssimas adoro estas 3 estas 3 são lindas, lindas, lindas e estas 2 esta na pálpebra móvel esta no côncavo e esta por baixo abaixo da linha d'água vai ficar mesmo muito bonito estou desejosa para fazer uma maquilhagem com elas e vamos ver, eu experimentei na loja e as sombras são muito pigmentadas e mesmo muito, muito bonitas como vocês podem ver a paleta estava, não sei com quanto de desconto mas ela custava quase 14 eu paguei 9 euros e tal no continente e como a maquilhagem está toda com 25% e 35% depende das marcas eu trouxe esta máscara que ando também muito curiosa já há muito tempo para experimentar que é a explosão de pestanas volume express e ela custa quase 10 euros mas fica 1 por 6 euros e qualquer coisa por aí e eu estou muito curiosa porque ela tem este tipo de escova eu não vou abrir porque se abrir depois ela começa a secar portanto estou a mostrar-vos assim tem este tipo de escova eu acho que será uma boa aposta e eles até se vê melhor deixem-me focar e eu ouço ouço e leio nos blogs e no Youtube as pessoas a falarem muito, muito bem dela especialmente as brasileiras a falarem mesmo muito bem dela e eu gosto muito das máscaras da Maybelline por acaso gosto bastante vamos ver como é que esta é tenho mais coisas para vos mostrar comprei também esta carteira no CIA é uma carteira vocês podem ver tamanho médio tem taxas achei muito giro muito descontraída muito está aqui um alarme low muito informal e então eu vou abrir para vocês terem se conseguir não é? para vocês terem uma ideia ela estava a metade do preço portanto o forro é com cornucópias eu não gosto muito mas pronto desde que comecei a forro preto e por dentro tenho aqui uma uma bolsinha com fecho e aqui mais duas uma para o passo ou seja o que for e outra aqui para o telemóvel ela custava 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 24,90 e ficou por metade do preço portanto é uma carteira normal não é? para o dia a dia para mim dá perfeitamente ah tem tiracolo também tem esta parte se quisermos levar assim mas eu prefiro com o tiracolo por fim queria mostrar-vos os sapatos que comprei na Eco da nova coleção do Outro de Inverno eles ofereceram uma como é que se chama isto? uma calçadeia eu gosto muito deste tipo de calçado e o calçado da Eco pode ser caro mas é fabuloso então posso-vos mostrar assim penso que basta mostrar um par não é? elas cortavam quase 100 euros mas tiveram 10% de desconto então o calçado é assim tem aqui esta tirinha que tem este feitio que eu gosto imenso imenso mesmo este calçado é muito muito confortável nós calçamos e parece que não temos absolutamente nada nos pés eu gosto imenso aliás o meu calçado é praticamente todo da Eco e sempre que posso vou lá e pronto meninas isto foi o que eu comprei e até uma próxima e até uma próxima